No Papo das Nove tem sugestão Um livro, uma ideia pra quem pode dar a mão Nesses dois anos de Papo das Nove, a vida de muita gente foi tocada de uma forma positiva pela tua generosidade. Nós tivemos no Papo das Nove em ti, na tua pessoa, um amigo, uma escuta amorosa. Você me trouxe muita alegria, muita disposição, muito conhecimento. Adoro, dou muita risada com você. Um beijo. E o que marcou, além de suas explanações, que são muito boas, o que marcou mesmo foi o seu cantinho. Inspirou aqui eu e a minha namorada fazer esse cantinho aqui em casa. A live que me chamou mais atenção foi Menos Pláticos, Mais Juízo. Precisamos cuidar do nosso planeta. Gratidão. Só quero dizer que o Papo das Nove, eu só tenho a agradecer muito por ter a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, de conhecer você, que é uma pessoa especial, um cara arretado. que sabe exercer aqui, no meu lar e em todos os outros, a energia que pulsa, que revoluciona, que transforma, que transmuta. O Papo das Nove é tudo de bom. É tudo de melhor. É energia positiva, é espiritualidade, é informação, é conscientização. Então, na minha vida, o Papo das Nove faz muita diferença. E eu acredito que na vida de todas as pessoas que estão se conscientizando de tudo o que está acontecendo, o Papo das Nove tem sido um combustível maravilhoso de força, coragem, fé, determinação. Então, tudo isso a gente precisa e muito durante a nossa existência. Oi, André. Eu adoro quando você responde as minhas perguntas. E eu agradeço e parabéns aos dois anos de Papo das Nove. Embora que os contemplados já repitam dizer de novo, somos nós. Várias foram as passagens do Papo das Nove que me marcaram, mas tiveram algumas que marcaram mais, que foi do dia 31 de dezembro de 2021 e do dia 2 de janeiro de 2022. E sem contar quando você canta, né? Cantarola. Oi, gente, do Papo das Nove. Parabéns. Vida longa ao Papo das Nove. Vim aqui pela força da gratidão. Obrigada, André, por tudo, por todas as mensagens. Muita luz, muita paz. Vai em frente, que Deus tem muito para te dar. Um abraço, amigo.